Uma morena do sorriso encantado Tem uma beleza extrema e o cabelo castiado Me apaixonei no teu sorriso bobo Te amei pelo caráter e não foi pelo seu corpo Quando eu te vi pela primeira vez Pensei com uma mina da hora Confesso me apaixonei e me cantei No teu jeito de olhar eu quis até parar Um tempo e nunca mais te abandonar Eu me assustei quando cê disse que ia embora Meu peito congelou e a lágrima caiu na hora Cê disse meu amor, vai ficar tudo bem Eu vou guardar o teu sorriso pro meu coração também Uma morena do sorriso encantado Tem uma beleza extrema e o cabelo castiado Me apaixonei no teu sorriso bobo Te amei pelo caráter e não foi pelo seu corpo Uma morena do sorriso encantado Tem uma beleza extrema e o cabelo castiado Me apaixonei no teu sorriso bobo Te amei pelo caráter e não foi pelo seu corpo Uma morena do sorriso encantado Tem uma beleza extrema e o cabelo castiado Me apaixonei no teu sorriso bobo Te amei pelo caráter e não foi pelo seu corpo Uma morena do sorriso encantado Tem uma beleza extrema e o cabelo castiado Me apaixonei no teu sorriso encantado Me apaixonei no teu sorriso bobo Te amei pelo caráter e não foi pelo seu corpo Quando eu te vi pela primeira vez Pensei com uma mina da hora Confesso me apaixonei e me cantei no teu jeito de olhar Eu quis até parar o tempo e nunca mais te abandonar Eu me assustei quando cê disse que ia embora Meu peito congelou e a lágrima caiu na hora Cê disse meu amor vai ficar tudo bem Eu vou guardar o teu sorriso no meu coração também Uma morena do sorriso encantado Tem uma beleza extrema e o cabelo castiado Me apaixonei no teu sorriso bobo Te amei pelo caráter e não foi pelo seu corpo Uma morena do sorriso encantado Tem uma beleza extrema e o cabelo castiado Me apaixonei no teu sorriso bobo Te amei pelo caráter e não foi pelo seu corpo Uma morena do sorriso encantado Tem uma beleza extrema e o cabelo castiado Me apaixonei no teu sorriso bobo Te amei pelo caráter e não foi pelo seu corpo Me apaixonei no teu sorriso Se tem de autoixone pelo seu corpo Eu vou guardar o seu corpo Me apaixonei no teu esquerdo Se tem de autoixone Se tem de autoixone Me apaixone Spencer